Primeiro, melhor. Carregador de microfone. Grand Rapids. Me reconheça. Olha, essa noite especial. É uma noite especial, muito especial. Porque vocês não apenas estão reconhecendo o seu chefe da tribo, mas essa noite vocês vão reconhecer os meus primos, os irmãos Osso. O que significa que essa noite vocês reconhecem o bloodline. Homem sábio. Diga para eles o porquê. Sim, é o chefe da tribo. Senhoras e senhores. Welcome to the single biggest night in the history of tag team wrestling. O que nós temos na ilha da relevância é o momento de verdade. Roman Reigns é o maior de todos os tempos. Você pode pegar os nomes com o Bruno Sammartino. Você pode pegar os nomes com o Sammartino. Você pode pegar o seu Stone Cold Steve Austin. Você pode pegar o seu Dwayne The Rock Johnson. Você pode pegar o seu Brock Lesnar. Seu John Cena. Seu John Cena. Você pode pegar o seu John Cena. E colocar todos eles um sobre o outro. E eles ainda serão menores. E o chefe da tribo, Roman Reigns. Ele estaria acima de todos eles somados. E eles sofreriam derrota. Juntos contra o maior de todos, Roman Reigns. E enquanto vocês estão aí em casa. Aqui é algo que vocês precisam cumprir. E cada um de vocês. Roman Reigns defende a posição de ser o maior de todos os tempos. Porque é isso que é necessário para ser o chefe da tribo. Então, o que é necessário para os Usos se transformarem na maior dupla de todos os tempos? E eu digo isso com muita nervosidade na minha voz. Porque eu estou no reino com os descendentes. Os descendentes diretos de Afa e Sika. Então, Arkebrough, se prepare. Seria um desrespeito. Seria um desrespeito. Vocês entraram no reino contra essa dúvida. E para eles, seria um absurdo de medir isso. Não repetir o que seus pais fizeram passar. O que é essa conquista? Unify as duplas das duplas da noite. Não apenas vocês são a dupla de SmackDown de todos os tempos. Seria o maior reinado na história do SmackDown. Ever. Todos os tempos. Mas agora se transformarão também nos campeões das duplas do Raw. Os Usos. Os Usos. Irão derrotar Randy Orton Riddle. O RK Pro. Vamos dar crédito a quem merece. Esta. A melhor dupla do SmackDown contra a melhor dupla do Raw. E talvez as duas melhores duplas da história de todos os tempos. Mas os Usos. Tiveram que garantir esse lugar. Para serem relevantes. Enquanto que eles são notícias do passado. E eles não são apenas primos do chefe da tribo. Eles são o mesmo sangue. Então, esta noite, senhoras e senhores. Os Usos. Irão para casa. Como campeões indiscutíveis. Do título das duplas. Ou não voltarão para casa. Essa noite. Os Usos. Vão bater. O RK Pro. Essa noite. Os Usos. Vão bater. Vão se tornar. A maior dupla de todos os tempos. Essa noite. Os Usos. Serão. Os Usos. Os campeões. Indiscutíveis. Do título unificado das duplas. Os Usos. E isso não é uma prisão. Isso é, senhoras e senhores. É um spoiler. Nossa, Paul Heyman soltou o veneno. E Roman Reigns pediu o microfone. Los Usos. Os Usos. Ins터che. Maravilha. Gêmeos. Sabes o que eu quero. E eu espero que vocês me entreguem. A única razão pela qual eu tenho essas expectativas é porque eu te amo. É isso aí, é isso aí meu chefe, é isso aí! É isso aí, fechado, fechado aqui, Bloodline! De camiseta do Bloodline!